Olá, meus amigos! Eu estou aqui na cafeteria da Lugano, ao lado da Ilha de Souza Pinto. Hoje nós vamos falar sobre aquele processo da casa da sogra que saiu o veredito. A Ilha foi completamente inocentada desse processo e a gente vai explicar mais sobre isso. Vem comigo! Ilha, obrigado por ter vindo aqui, para a gente bater um papo. Saiu então o veredito daquele processo, faz bastante tempo, quando você era secretária de ação social de Gramado. E aí te acusaram de ter construído uma casa para a sua sogra usando material da prefeitura. Não foi isso? Foi, Caíca. Primeiro eu quero te agradecer por essa oportunidade e também dizer para a nossa comunidade, que eu acho extremamente importante, que a comunidade saiba o que de fato aconteceu. Eu, na época, quando estive como secretária de assistência social, aconteceram vários fatos que... Isso já tem uns 10 anos, né? Foi em 2011. Olha, bastante tempo. Bastante tempo. 13 anos. É, exatamente 12 anos e 8 meses, aproximadamente. Então, o que acontece? Nós, na secretaria, nós tínhamos o cadastro de todas as pessoas que iam até lá, faziam o seu cadastro para receber materiais de construção, para reforma, para construção de casa nova, seja para que tipo que fosse, para fazer a sua casa, reforma, banheiros, enfim. E essa senhora, ela compareceu lá na secretaria e quem fez o cadastro dela foi uma das nossas atendentes e a gente depois, nós sentamos, todas as manhãs a gente sentava uma equipe de 4 a 5 pessoas e a gente analisava cada cadastro para ver se a pessoa se enquadrava na lei. O que foi o caso dessa senhora? Que era sua sogra? Que, na verdade, não era ainda a minha sogra, não era ainda a minha sogra, porque eu vim a conhecer mais tarde, um pouco mais tarde, o filho dela. E aí, mas ela já tinha feito o cadastro. E aí, nesse cadastro, foi o assistente social na casa dela, fez o levantamento de que realmente, se ela se enquadrava ou não na lei, e ela se enquadrava, sim. Temos o estudo social feito pelo nosso assistente, né? Não, tanto que a justiça disse que se enquadrava e te inocentou. Exatamente. Eu fui extinta à punibilidade, né? Eu fui extinta totalmente. Porque eu sempre tenho muita fé em Deus, né, Kaique? Eu sabia que um dia, isso aí tu também... Deus é justo. Deus é justo, Deus é bom o tempo inteiro. Foi, pra mim, um sofrimento muito grande, pra mim, pra minha família, tudo que eu passei, foram 12 anos e 8 meses, e agora, em fevereiro, eu, então, não tô sofrendo mais com isso. Mas quer dizer que o maior sentimento foi a minha mãe partir desse mundo sem saber o que a justiça tinha decidido. Isso dói. Dói muito a gente ser injustiçada, Kaique, porque eu fiz exatamente o que dizia dentro da lei. A lei é 2309, quando o nosso atual prefeito da época, Pedro Bertolucci, fez essa lei dia 31 de maio de 2005. Então, ela se enquadrava totalmente na lei. Ela merecia receber algum material. A gente não deu todo o material, como a gente não dava pra todas as pessoas. A gente dava aquilo que a gente não tinha em casa. Em partes, a gente doava, fazia alguma doação, mas não na totalidade. Era muito difícil a gente dar uma casa inteira. Teve um bairro somente que a gente fez as casas todas, mas a gente não tinha material pra fazer uma casa inteira pra todas as pessoas. Mas a gente colaborava, ajudava, assistência social, tinha essa autonomia de doar o material. E foi isso que a gente fez. A gente verificou e a gente doou algumas telhas, algumas pedras, alguns canos de esgoto, algumas pedras de areia, alguma coisa assim nesse sentido. Eu não lembro tudo agora. Mas o que a gente tem que focar bastante, não ficar falando do passado, que você já passou, é nessa decisão que saiu agora. Declaro extinta a punibilidade da denunciada Ilha de Souza Pinto. Está aqui o juiz de direito. A juíza. A juíza Graziella Casaril, juíza de direito, nessa decisão aqui que aconteceu neste ano aqui. Demorou bastante, mas a justiça tarda, mas não falha, né? Não, a justiça nunca tarda e nem falha. Ela vem na hora certa, Caíco. É verdade. Ela vem na hora certa. E, claro, eu fiz questão de te chamar aqui, né, Caíco, para a gente conversar sobre isso, para esclarecer para a comunidade que ainda aquelas pessoas que tinham alguma dúvida sobre a minha pessoa, que agora estão sabendo que realmente não tinha nada para me acusar e me acusaram. Mas eu sigo aqui firme e forte, com muito mais fé em Deus ainda, né? Porque Deus nos livra de todos os males, de todas as coisas ruins que nos desejam. É verdade. Às vezes a gente passa por certas coisas que a gente não entende, né? É verdade. Mas Deus é fiel e a justiça e a verdade sempre vai prevalecer. Pode demorar um pouquinho aos nossos olhos. Verdade. Mas ela chega. Ela chega. Não vê que o Bolsonaro é a mesma coisa. Quantas acusações ele levou com a própria imprensa, né? E nada foi provável. E por falar em Bolsonaro, que você está no PL agora, né? Como é que vai ser a vida política da ilha agora? Candidata, pré-candidata, como é que está isso? Na verdade, eu não tinha mais pensado que eu voltaria à política, né? Mas a pedido de muita gente da comunidade, muita gente mesmo, porque durante esses 12 anos e 8 meses, eu nunca deixei de visitar os meus bairros, sabe? O meu povo, a minha gente que eu chamo. Que eu amo o meu pessoal, que eu sempre estava lá presente. E eu confesso que eu senti muita falta disso. Mas eu nunca deixei de visitá-los. E também, as pessoas vão na minha casa. Elas ainda me têm como referência. Então, quando acontece alguma coisa, eles me chamam, vão na minha casa. E eu prontamente sempre estou aí à disposição. E você hoje é vice-presidente do PL? Sou vice-presidente do PL. Fui convidada por vários partidos. Eu optei pelo PL, porque me identifico mais. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Que eu acho que isso é a prioridade em nossas vidas. E também sou presidente do PL Mulher. E tenho feito um trabalho muito forte dentro da comunidade. Juntamente também com os nossos pré-candidatos à vereança. E é um trabalho que eu gosto. A Ilha vai para a vereadora, vai para a voluntária? Olha, eu não sei ainda, viu, Kaique? Isso ainda é uma incógnita. A gente ainda está... A gente está fortalecendo o partido. Isso que importa nesse momento. A gente tem contato com várias pessoas para fortalecer o partido em primeiro lugar. Aí, logo, logo, já teremos algumas novidades sobre o PL. Muito bem. Então, comecei aqui com a Ilha, que falou um pouquinho aqui da... Não quis contar um pouquinho sobre a questão política, né? Está cedo ainda, né, Ilha? É cedo. É cedo. Lá para junho, a gente volta... Julho, a gente volta a conversar sobre isso. Mas, importante aqui a gente destacar, então, a extinção da punibilidade da Ilha, no caso da casa da sogra, onde foi inocentada, foi mostrada a verdade, que ela não fez nada de errado, fez tudo dentro da lei. Ilha, obrigado por escolher aqui o blog para divulgar isso em primeira mão. Conte com a gente. Muito obrigado, Kaique. Olha, eu quero te dizer que na época, assim, eu te disse para não voltar ao passado, mas eu tenho que falar um pouquinho, Kaique. O sofrimento que a minha família sofreu, que eu sofri, que meus amigos sofreram, foi muito grande, gente. Foi muito grande. Levamos 12 anos e 8 meses para vir o veredito final aqui da minha inocência. E eu quero dizer que eu amo essa linda gramado e estou sempre junto, sempre pronta aqui para que precisarem. Podem contar comigo para tudo, tá? Um grande abraço a ti, ao Kaique, que me deu essa oportunidade de poder esclarecer para a minha comunidade a minha inocência. Muito obrigada, Kaique. E um abraço a todos aí. Até a próxima.